Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o corte da franja. Eu sei que vocês vão perguntar como foi e tudo mais. Então eu vou gravar esse vídeo agora sobre o corte da franja, mostrando como eu fiz a franja pra vocês. Que inclusive já tá grande, já tá começando a cobrir o olho. Porém, eu tô começando a tomar e fazer o uso dessa linha de crescimento capilar. Então por isso eu não vou cortar a franja pra gente acompanhar esse crescimento do cabelo aí. Bem-vindos ao cenário, né? Estou em casa, cheguei de viagem e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo, sobre também a cirurgia do nariz. Então, hoje é um videozinho mais atualizado. Tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. E vamos lá pro vídeo de hoje. Então roda a vinheta e simbora pro vídeo. Bom, gente, no próximo vídeo vocês terão a resenha desse kit aqui de crescimento capilar, tá bom? Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a você se inscrever no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Já ativa o sino também pro YouTube te notificar sempre que eu lavo de novo por aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Eu já tô com... acho que mais de 20 dias com essa franja. Ela já tá crescendo aqui no olho. Agora era o ideal, já vim fazendo a manutenção da franja. Mas devido a utilizar aqueles produtos eu não vou cortar. Então ela já tá começando a cobrir o olho. Então, paciência. Bom, o que aconteceu? Por que eu cortei franja? Gente, eu cortei franja já tem... acho que uns 25 dias. Eu tava em viagem. Por que que eu cortei? Porque eu fiz a cirurgia do nariz. Inclusive tem vídeo aí completo sobre essa cirurgia. E... Em pós-operatório, com antes e depois. Então se você quiser conferir, dá uma olhadinha no canal. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? É o vídeo pra vocês. Pra vocês acompanharem como foi e tudo mais. Todo o processo. Tô faltando o último vídeo, que é o vídeo de resultado final. Com o preço. É... eu vou trazer isso num próximo vídeo, tá? Então, como eu corto... Como eu fiz a cirurgia do nariz, eu queria mudar o cabelo. E durante um tempo, na minha adolescência, eu usei por muito tempo franja. Depois disso, nunca mais. Então eu tinha mais de 10 anos que não cortava franja. Muito mais que isso. E aí minha irmã me deu a ideia de fazer franja. Fica bem uniforme pro meu rosto. E eu sempre cortava o cabelo do mesmo jeito, que era aquele franjão lateral. Então eu pensei, ah, vou fazer isso aí, porque aí vai dar uma diferença. Eu não queria... eu queria mudar, mas não queria mudar a cor do cabelo. Porque vocês sabem que eu gosto bastante desse pretinho. E... então eu não tinha vontade de mudar a cor. E aí eu fiz esse corte, porque achei que ele ia dar uma diferença boa. Tá? Então foi por isso que eu cortei franja. Agora vamos lá à pergunta que não tem que estar lá. Como foi que eu fiz essa franja? Gente, eu gravei pra vocês o passo a passo lá no Rears, no Instagram. É... já tá lá pra vocês. Mas eu vou postar aqui o passo a passo de como eu gravei pra vocês lá. Porque eu acabei não gravando pro YouTube, tá? Mas, ahm... Basicamente não tem muita dificuldade. Você vai dividir o seu cabelo. Aqui minha franja tá bem esticada no rosto todo. Mas a medida pra você cortar é você medir no meio da sua sobrancelha e subir. No meio da sobrancelha e subir. Então esse cabelo aqui, dentro do meio da sobrancelha, é o que você vai cortar pra fazer a franja. A franja você nunca corta ela junta e mete a tesoura, não. Ela você... depois que você dividiu dessa forma aqui, ó. Pegou na metade da sua sobrancelha, tá vendo? E na metade da sobrancelha, você vai girar o cabelo e vai cortar na diagonal, desse jeito. Porque aí ela vai cair no meio mais curtinha, pra não ficar pegando o olho. E nas laterais vai ficar um pouquinho mais comprido, ó. Tá vendo? Pra encaixar com o seu cabelo. Então foi isso que eu fiz, ó. Tá vendo que ele fica com a pontinha bem bonita aqui na lateral. Acaba encaixando a franja no cabelo. Porque se você baixar ele aqui e cortar reto, não fica legal. Quando você gira pra fazer esse corte da franja, ela também acontece isso. Ela fica mais desfiadinha, tá? Bom, gente. Foi assim que eu cortei o cabelo. Eu gostei bastante. Achei que ficou legal pro meu gosto. E como eu tô tomando os comprimidos e fazendo uso dessa linha, eu não vou cortar por enquanto. Então, por enquanto é isso. O crescimento do cabelo também tá excelente. Lembrando que a última vitamina... Isso aqui é meu cabelo natural. Não tô de mega. Tá vindo aqui. Lembrando que a última vitamina que eu tomei, gente, foi a nova Leviton Hair, tá? Então, se você não viu, confere aí no vídeo, num dos vídeos anteriores. Então, é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Comenta aqui o que você achou dessa franja. Gente, franja é feito resultado de pandemia, né? Pode falar. Então, é isso. Eu fico por aqui. Essa é a minha franja. Vocês me verão assim por mais tempo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, não esquece, gente, de ir embora. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo que ajuda bastante. E no próximo vídeo vocês vão conferir a resenha desse kit aqui, o Pantovim. Também vai ter resenha só do suplemento de crescimento capilar deles, que é o que eu tô usando. Gente, esse aqui tem selênio, biotina, clomo, selênio e zinco e muito mais. E ele vem com 60 cápsulas, tá? Então, dá pra você usar dois meses. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.